Uma empresa que trabalha integrada com todos os colaboradores focados na inovação, tem melhores resultados e ganha mercado. Veja o exemplo dessa empresa que mantém a equipe focada na busca de novas oportunidades, no Brasil e no exterior. Hoje nós estamos aqui na feira com oito pessoas, a gente veio, cada um cuidando de uma área, procurando novas tecnologias, procurando o que pode levar para a empresa. A gente está crescendo ainda, nós não somos grandes, somos pequenos e temos bastante coragem. Acreditamos no mercado e hoje investimos em tecnologia, investimos em pessoas. É uma empresa que hoje todos os nossos funcionários têm nível superior, são todos com engenheiros, com treinamento. Então nós investimos em, nós somos uma empresa pequena com muita tecnologia. A feira hoje te dá uma visibilidade, te abre mercado. Hoje nós tivemos empresas do Canadá querendo fazer parceria, empresa da Alemanha que está aqui. Então, se eu fosse visitar todo mundo que vem ao meu estande, eu gastaria 30 milhões, 40 milhões. Eles estão aqui procurando negócios e a gente gasta muito menos. Saiba como inovar para a sua empresa ganhar mercado. Procure o Sebrae São Paulo. 0800 570 0800. www.sebraesp.com.br 0800 570 0800 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 0